Estou com a impressão que estamos a viver uma mentira, estás a ver? E sinceramente eu já não te sinto como antes, percebes? Acho que a melhor solução é para não estarmos a fazer mal um ao outro. É melhor o bazar. Está-se bem, então ia, pode bazar. Não tenho nada para dizer? Não, pode ir. Eu já não te sinto a ti Nem a tudo aquilo que me dizias Quando estavas lado a lado junto a mim Eu sei que já falhei mas tu falhaste por cima e tudo que tivemos foi baseado em mentir. Não te sinto a ti E eu já nem sinto essas damas Parece que gostam de saltar de tropa para tropa para conhecer camas A tua atitude que a tua postura a mim já não me engana Calça apertada com o cabelo solto com unhas de gel e com falsas pistanas Eu já não te sinto a ti Querem ser rainhas no mundo da fama Na noite vês ela passar mas se for para ficarem na VIP com tropas da grana Cara da Beyoncé e corpo da Rihanna Parece a Shakira quando aquilo abana Não te apaixones por essa bacana Porque ela é capaz de dizer que te ama no dia que tu vai trair Se não acreditas entra na jogada vais ver o que vem a seguir Não precisei de mentir Eu próprio passei por esse episódio Ninguém nasceu ensinado como é óbvio Mas se tu não me des ouvidos acredita tu vais ser o próximo Quantas vezes ela veio em cima do meu corpo todo Quantas vezes ela pediu para começarmos de novo Quantas vezes acabamos e eu é que dei o meu ombro Quantas vezes eu não sei E eu já não te sinto a ti Nem tudo aquilo que me dizias Quando estavas lado a lado junto a mim Eu sei que já falhei mas tu falhaste por cima E tudo o que tivemos foi baseado em mentir Não te sinto a ti Nem tudo aquilo que me dizias Quando estavas lado a lado junto a mim Eu sei que já falhei mas tu falhaste por cima E tudo o que tivemos foi baseado em mentir Não te sinto a ti E eu já nem sinto esse troco Parece que gosta de saltar de gangue para gangue à procura de notas A tua atitude comigo mudou E hoje falhas mal de morta Tanta postura para que Se no fundo tu nunca foste meu troco Tiveste comigo quando precisaste Depois de passar tudo aquilo que passámos juntos vieram com papos e acreditaste Se eu te pisei foi porque me pisaste E se eu te falhei foi porque me falhaste Tanta falha acumulada não sei como é que tu erraste Quantas vezes dividimos o mesmo para tudo comer Quantas banhadas nós demos depois dividimos a guita Quantas vezes tu olhaste para mim e me chamaste família Quantas verdades contadas por ti é que foram mentiras Eu já não te sinto a ti Nem tudo aquilo que me dizias quando estavas lado a lado junto a mim Eu sei que já falhei mas tu falhaste por cima E tudo o que tivemos foi baseado em mentir Não, não te sinto a ti Nem tudo aquilo que me dizias quando estavas lado a lado junto a mim Eu sei que já falhei mas tu falhaste por cima E tudo o que tivemos foi baseado em mentir Não, não te sinto a ti Só mentiras 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 Mas f спорт Só mentiras Nunca Entire 이번 Eu vou dar a salida Com cueca